Oh Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou pra João um pouco de você Sei que Deus já enviou o maná No deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez O pão vivo ele enviou Para ser o meu libertador No Egito me buscou Meu céu, meu céu Nova Jerusalém Depois da luta Minha recompensa vem Adoro aquele que veio me libertar Com ele a chave da cidade está Oh Nova Jerusalém Oh Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, lá não tenho como me perder Mas aqui eu tenho que vencer Oh Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você, Deus revelou pra João um pouco de você Sei que Deus já enviou um maná, um deserto para alimentar, sua casa que sofreu Mas dessa vez, o povo vivo ele enviou, para ser o meu libertador, no Egito me buscou Meu céu, meu céu, Nova Jerusalém, depois da luta, minha recompensa vem Adoro aquele que viu me libertar, com ele a chave da cidade está Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, seu lindo céu, sonho com você Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, seu lindo céu, sonho com você Meu céu, meu céu, Nova Jerusalém, depois da luta, minha recompensa vem Adoro aquele que viu me libertar, com ele a chave da cidade está Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Amém